O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade entre as mulheres no Brasil. São mais de 15 mil mortes por ano. Na região norte, o câncer de colo do útero é o maior vilão. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, em 2022, a estimativa é que sejam diagnosticados mais de 66 mil novos casos. O diagnóstico precoce pode ser decisivo na redução de mortes. Foi pensando nisso que o Grupo Brinjel realiza atividades de conscientização entre as colaboradoras de mais de 30 empresas para poder disseminar a campanha de prevenção. É uma iniciativa que a gente pensa, ao mesmo tempo, além de conscientizar e prevenir as nossas colaboradoras, que também faça parte do calendário de outras empresas que se inspirem nesse projeto e também participem. Há cinco anos, o Grupo Brinjel adota o Outubro Rosa, campanha aqui dentro da empresa. Centenas de mulheres já passaram por aqui, pela carreta, para realizar exames. Inclusive, no ano passado, foram 254 mulheres que realizaram a ultrassonografia e mamografia. Exames que já salvaram vidas. Já teve casos também, nosso colaborador descobriu alguns nódulos e com antecedência corremos anos atrás do tratamento e hoje ela está curada. A palestra educativa deu início ao evento. Além de exames de ultrassonografia, mamografia e preventivo, serviços de vacinação, venda de óculos e cuidados com a beleza estavam disponíveis.